Satisfação, lookiei de tal oeste, máximo respeito, essa aldeia de rap Morri no passado, voltei no presente, pronto pra matar esses caras no trap Selecionado, eu vim pra essa track, flows em pericão, notórios no free Airsoft, ponta laranja aqui, encosta caralho, dá um abraça aí Satisfação, máximo respeito a todo mundo que tá nessa praça, certo mano? Sejam bem-vindos à batalha da aldeia, quem vem pela primeira vez E quem já é de casa, mano, sinta-se à vontade Vou pedir pra geral chegar, mano, vamos chegar aqui, vamos chegar mais perto Quero passar uns recados importantes pra vocês, certo? A última vez que roubou a batalha da aldeia, mano, foi há duas semanas atrás Naquela segunda-feira chuvosa, tenebrosa, onde, mano, eu nunca vi nada igual Eu acho que foi o fenômeno mais louco que eu já vi na minha vida, velho Foram seis horas de chuva, incessantes, onde a gente não conseguiu fazer nada que a gente queria, velho Graças a Deus, mano, aconteceu a batalha A gente fez de tudo o possível Eu peço desculpas a todo mundo que veio aqui no dia e não teve uma batalha de qualidade Com equipamento de som necessário e tudo mais, falta de estrutura E eu agradeço também quem tava aqui e teve paciência com a gente Então, galera, a gente tá aqui, mano, toda segunda-feira A gente quer fazer o melhor pra vocês Vocês merecem mesmo Então, galera, essas duas caixas que estão aqui hoje São caixas novas Graças ao Thiago Ventura, aí A Ninja Son e a Harman, mano, eles conseguiram pra nós essas caixas novas Uma salva de palmas pro Thiago Ventura, aí, mano O monstro da comédia brasileira, aí Que sempre cola aqui no nosso evento Chegou pesado E, galera, todo mundo sabe que não teve batalha da aldeia semana passada Por conta da chuva, também Família, muitas pessoas perderam suas casas Tipo, perderam tudo, tá ligado? As casas não, mas Teve desabamento, perdeu casa Teve gente que perdeu móveis Perdeu tudo, praticamente Então, hoje tá aberta a campanha de arrecadação de alimentos A gente já conseguiu cesta básica aqui hoje Várias pessoas trouxeram algumas sacolas com comida Então, família Pra quem não tava sabendo A partir de hoje A gente vai coletar alimentos e produtos de higiene Pra ajudar as famílias Que foram prejudicadas com a enchente, com a chuva Não foi só aqui na Zona Oeste Foi em São Paulo, tudo aí Mas a gente vai procurar instituições aqui de Barueri Porque muitas famílias foram prejudicadas Então, todo mundo tá vendo aquele caminhãozinho ali? Aquele caminhãozinho que tá ali Tem uma montana do lado A gente vai tá coletando os alimentos lá A gente já tirou tudo que tava aqui levando pra lá Então, quem tiver alimento aí pra doar hoje Vai lá na montana Deixa os alimentos lá Que a gente já vai levar diretamente pra secretaria aí Tá, mano? De... Da juventude Tá joia, família? Então, mano É... Eu gostaria de divulgar alguns eventos importantes Nessa semana também Aqui na Zona Oeste É... As batalhas de rima, graças a Deus, estão evoluindo As organizações estão cada vez mais engajadas Todo mundo tá trabalhando certinho Tá fazendo um evento bonito pra comunidade Então, galera, ó O evento agora, quarta-feira, dia 19 Certo, mano? Lá em Carapicuíba A Batalha do Terminal tá fazendo uma festa lá na Ramaz Lounge Pra quem não sabe, a Ramaz Lounge é aqui em Carapicuíba Tá joia? Vai ter show do Vietnã, mano Vai ter pocket show do Afromax Camp B-Bowz DJ LD DJ Linda E batalha de MCs Então, família Você que é da Zona Oeste Chega com nós Que quarta-feira Vai rolar a batalha lá do Terminal, mano Na Ramaz Lounge Certo? E lembrando também Que a Batalha Cotia tem Rap Certo? Lá em Cotia Também tá realizando Dia 24 de Fevereiro, mano O Primeiramente vai tocar lá Tá ligado, velho? Todo mundo gosta do Primeiramente aí Batalha de Rima Os moleque vêm das batalhas Então, velho Vai ter show do Primeiramente Do Cotia tem Rap Lá no Centro de Cotia Dia 24 de Fevereiro também Então prestem bastante atenção nessas datas, tá? Que é muito importante Todo mundo aí curtir o Rap 0800 Fazer uma parada legal Tá joia? Então, mano Tá tendo lojinha da BDA Tá ligado? A lojinha da BDA tá aqui, ó Nesse coqueiro Aqui, ó Nesse gramadinho aqui Tá tendo o quê, mano? Cordãozinho Tá tendo adesivo Tá tendo boné Tá tendo camiseta Então os bonés estão nas últimas unidades Em breve teremos nosso site oficial A gente tá aí Fazendo todo o esquema aí Pra conseguir soltar o site em breve Vai sair muita coisa legal, família Coleção nova Vocês vão curtir demais Tá joia? Eu acho que eu não tô esquecendo de nada Por favor, galera Obrigado, GZ Tá vendo essas grades aqui? Tá aqui na frente? Galera, não fica colocando o pé Tá? Não fica apoiando Porque a gente teve que soldar todas elas, mano Quebramos todas as grades no dia da Batalha de Trio Todas as grades foram quebradas Por causa de... Vocês tá ligado, né? O bagulho foi louco Então, mano Vamos tomar cuidado Vamos cuidar daquilo que é nosso E por favor, galera Você que gosta de fumar, mano Tá ligado? Vamos respeitar, velho Aqui tem criança Tem família Você que gosta de fumar, mano Sai de rolê, velho Sai de rolê Que aqui, mano É movimento cultural A gente preza aqui, mano Pela saúde mental de todo mundo Tá ligado? Então vamos ficar de boa Vamos curtir a parada E, velho Eu vou pedir um logo de coração pra vocês, mano Todo mundo vem aqui No intuito de curtir uma batalha de rima Sair daqui feliz, mano Mas a gente tem que chegar em paz também, mano Então bora olhar pro parceiro Pro parceiro do lado Vamos dar aquele abraço gostoso, mano Vou desejar uma ótima segunda Uma ótima batalha pra nós Tá ligado, mano? Aquela confraternização Todo mundo aqui é amigo Sem tretas E é isso que a gente preza Tá ligado? E família A gente tá desenrolando várias paradas Pra soltar a data do interestadual A batalha da Odeia não vai soltar a data ainda Sem a confirmação do local Estamos em comunicação com o poder público Estamos buscando outros lugares Galera, a gente tá no corre sinistro Pra fazer o interestadual pra vocês Da melhor forma Então, assim que a gente tiver alguma data, mano Pode ficar tranquilo Que a gente vai soltar, mano E vai ser o estouro, mano O bagulho vai pegar fogo daquele jeito Então, mano Gratidão máxima E aí? Cadê o Lucão? Bora? Então, família DJ, solta o som aí, mano Vamos começar a batalha daqui Dez minutinhos, mano Todo mundo semana que vem Segunda-feira Carnavalzão de bobeira Vai rolar a batalha da Odeia aqui Semana que vem Tá joia, mano? Vai ser a batalha das mina As mina vai batalhar fantasiada, mano O bagulho vai ser louco A última BDA do ano passado Foi a edição das mina E pegou fogo, velho Você tem que ver as mina rimando, tio Eita danada É mais da hora que ver as moleque, velho Isso eu te garanto, mano Então, espero todo mundo Semana que vem aqui Segunda-feira de carnaval Fazer essa porquinha estourar, tio Vamos pra cima Vamos lá 68 MCs na casa hoje De 1 a 68 Quero ver, quero ver Hoje eu vim pra matar loco Eu me sinto bem Se quer rima, tento Tipo M&M Matando papadoc O que vocês querem ver MC não fique em choque Eles falam, eu nem ligo Eu digo pro inimigo Pode deixar comigo O pai que tá no toque Eles querem hipop Muita gente Gama com os amigos Eu faço o que a gente Tchau 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 Tchau